Sob o temor do Senhor, hoje eu canto este louvor. O meu rosto ante a Ti, eu curvo a Deus, eu curvo a Deus. Pois sob o temor do Senhor, nós cantamos louvor. Nosso rosto ante a Ti, eu curvo a Deus, eu curvo a Deus. Porque não há palavra, não há mensagem melhor, que a vida é do Senhor. Cada dia vou indo pra no céu encontrar-no, ó Pai, eu vivo pra Te amar. Sob o temor do Senhor, hoje eu canto este louvor. O meu rosto ante a Ti, eu curvo a Deus, eu curvo a Deus. Eu curvo a Deus, porque não há palavra, não há mensagem melhor, que a vida é do Senhor. Cada dia vou indo pra no céu encontrar-no, ó Pai, eu vivo pra Te amar. Porque não há palavra, não há mensagem melhor, que a vida é do Senhor. Cada dia vou indo pra no céu encontrar-no, ó Pai, eu vivo pra Te amar. 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 Rio pra Te amar. — Tchau, boa tarde. — Tchau.